Olá pessoal, bom, como eu comentei na aula passada, eu vou fazer alguns exercícios para tentar ajudar vocês para tentar resolver melhor as listas se vocês praticarem um pouco mais. Eu peguei alguns do livro do arroz, basicamente peguei, foi de 4 em 4, peguei 4, 8, 12, sempre da frente, até o 32, se não me engano. Então vamos lá, João, Júlio, Jonas e Jakes formam uma banda com 4 instrumentos, se cada um dos garotos é capaz de tocar todos os instrumentos, quantas diferentes combinações são possíveis? Bom, então para resolver essa questão, temos 4, 1, 2, 3, 4, o primeiro instrumento pode ser tocado por qualquer um dos 4 garotos, depois que escolhemos o primeiro, depois temos 3 opções, depois temos 2 e depois finalmente temos 1 opção, que seria igual a 4 fatorial, certo? Não tem muita coisa difícil aí. Se João e Júlio souberem tocar todos os instrumentos, mas Jonas e Jakes souberem tocar cada um deles apenas piano e bateria, então quantas formas possíveis podemos ter? Ainda temos 4, né? 4 instrumentos. Como a ideia é que os 4 toquem na banda, então vamos supor que esse instrumento 1, seja o piano, tá? E o instrumento 2, seja a bateria. E esse vai ser o instrumento 3 e o instrumento 4. Então, como queremos que todos participem, o piano vai ter duas opções, vai ser o Jonas ou o Jakes, certo? Uma vez que escolhemos um deles, o outro vai tocar a bateria. E para outros instrumentos, como escolhemos dois, só temos mais dois instrumentos aqui. Mais duas pessoas, na verdade, porque escolhemos duas pessoas aqui, mais duas pessoas aqui e aqui finalmente uma. Então, isso aqui vai ter dois fatorial, vezes dois fatorial, certo? E não temos mais o que fazer. Próxima questão. Quantos arranjos de letras diferentes podem ser feitos a partir de? Sort. Sort, vemos que são, no total, temos aqui N igual a cinco letras, certo? E vemos que todas são diferentes. Então, nesse caso, os anagramas, todos os arranjos diferentes, nesse caso, vai ser igual a cinco fatorial, certo? Não tem outra coisa difícil aqui no caminho, não. B. Propos. Aqui temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete letras, certo? Temos aqui N igual a sete. Só aqui vemos que tem letras repetidas, certo? N, P igual a dois. Temos aqui N, F igual a um. Temos aqui N, O igual a dois. N, F igual a um. E, por último, N, E igual a um. Só para verificar, dois, dois, quatro, cinco, seis, sete. Ótimo. Então, nesse caso, queremos fazer uma permutação, só que temos repetidas, certo? Pode ser N fatorial, dividido por N, P fatorial, N, E que é fatorial, N, O, N, O fatorial, N, S fatorial e N, E fatorial, certo? Então, no final vai ser o quê? N, 7 fatorial, dividido por fatorial, certo? Porque é fatorial de 1, né? Então, só para expulgar. Próximo. Necessífico. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze letras. Um, dez, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze letras. Então, temos que N igual a onze. Mas aqui também tem uma repetição. Então, N, N igual a um, N, I é igual a um, dois, três, quatro, igual a quatro. N, S igual a quatro também. E N, P igual a dois. Quatro, quatro, oito, dez, onze. Lembre-se que a soma dessas carinhas aqui tem que ser igual a N. Então, a resposta é onze fatorial, dividido por quatro fatorial, quatro fatorial, dez fatorial. Porque a fatorial de um é um, certo? Então, não tem problema. Próximo. A, taranjou. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui, o número de letras A é dois. O número de letras R é dois. O número de letras N é um. O número de letras J é um. E o número de letras O também é um. Dois, dois, quatro, cinco, seis, sete. Então, a resposta é sete fatorial, dividido por dez fatorial, dez fatorial. Então, como vemos aqui, o primeiro tínhamos uma permutação e nos outros três casos tínhamos permutação com repetição. Doze. Cinco prêmios diferentes serão dados para os estudantes de uma classe de trinta alunos. Quantos resultados diferentes são possíveis se um estudante puder receber qualquer número de prêmios? Então, são cinco prêmios, certo? Um, dois, três, quatro, cinco. Como um estudante pode receber qualquer número de prêmios, na verdade, para o primeiro prêmio eu tenho trinta opções, para o segundo eu tenho trinta opções, para o terceiro eu tenho mais trinta, trinta e trinta. Então, aqui eu vou ter trinta elevado a cinco. Por quê? Porque basicamente é permitido que um estudante pegue todas as suas prêmios. Então, o estudante pode receber isso mesmo. Próximo. Cada estudante pode receber no máximo um prêmio. Se cada estudante pode receber no máximo um prêmio, a gente só muda um pouquinho, né? Então, tem um, dois, três, quatro, cinco. Para o primeiro prêmio escolhemos, temos trinta opções. Como estudante pode receber no máximo um prêmio, esse estudante está descartado, não pode mais ocupar outro prêmio. Aqui temos vinte e nove opções. Aqui temos vinte e oito. Aqui temos vinte e sete. Aqui temos vinte e seis opções. Certo? E o produto disso, desses números, seria a resposta da lei. Dezesseis. Um estudante tem que ver dois livros de uma coleção formada por seis livros de matemática. Por aqui é matemática. Matemática temos seis. Ciências temos sete. E economia temos quatro. Quantas formas são possíveis, não é só o que eu escrevi, mas se ambos os livros devem tratar do mesmo assunto? Se ambos os livros têm que tratar do mesmo assunto, a gente pode escolher o quê? A gente, dos seis da matemática, pode escolher dois. De ciências não deveria escolher nenhum. E de economia não deveria escolher nenhum. Mas, também poderia acontecer o quê? Poderia acontecer isso, ou, vamos dizer que ou é mais, né? A gente não poderia escolher nenhum de matemática. Poderia escolher dois de ciências e poderia escolher, opa, aqui, cero de economia. Ou, finalmente, poderíamos escolher cero da matemática, cero de ciências e dois de economia. Então, a gente soma isso e obtemos a resposta final. Seguinte, desculpem, aqui, B. Se os livros devem tratar de assuntos diferentes. Quer dizer que não podemos mais escolher agora dois de matemática, ou dois de ciências, ou dois de economia. Temos que escolher livros diferentes. Então, podemos escolher um da matemática, certo? E poderíamos escolher um da ciências. Então, aqui, não escolheríamos nada. Ou, poderíamos fazer o quê? Poderíamos escolher o da matemática, nenhum de ciências, e o da economia. Ou, poderíamos fazer aqui também, poderíamos escolher nenhum da matemática, um de ciências, e um de economia. E, dessa forma, escolhemos os livros que tratem de assuntos diferentes. Lembre-se que estamos pensando dentro de cada grupo uma combinatória, e depois o princípio de contágio para multiplicar todos os outros casos. 20, uma pessoa tem 8 amigos, dos quais 5 serão convidados para uma festa. Quantas escolhas existem se dois dos amigos estiverem brigados, e por esse motivo não poderem participar? No total, temos, então, N, 8 amigos. Vou colocar aqui, B, de brigados, 2. Certo? E eu vou colocar aqui... O B, de minúsculo, de questão de boa, de questão de boa, são 6 amigos. Então, queremos escolher 5 amigos para serem convidados nessa festa, e queremos saber quantos foram a polêmica acontecer, sabendo que esses dois que estão brigados, eles não podem ficar juntos. Então, temos dois grupos, um grupo de 2, e outro grupo que são de 6, certo? Aqui, depois, vamos escolher 2, porque a questão aqui fala que eles estão brigados, então, aqui, tem que ser 1. Então, vamos escolher 5, daqui escolhemos 4. Certo. Mas, eu não sou obrigado a convidar necessariamente 1 daqueles dois caras que estão brigados. Eu poderia escolher desse grupo dos brigados nenhum, e escolher os 5 dos amigos que estão de boa. Então, eu poderia fazer isso também. Então, o número de formas que existem é esse carinha aqui, mais esse carinha aqui. Para a próxima questão. Quantos espírculos existem se dois dos amigos poderem ir apenas se forem juntos. Então, de novo, tínhamos os brigados, que eram 2, os de boa, que eram 6, certo? Eles têm que ir juntos, então, aqui, mensalmente, eu vou pegar, escolher 2. Ok? E aqui, eu vou escolher 3. Mas, eu não sou obrigado a chamar esses dois amigos que estão que ficam juntos, tá? Aqui, não era muito obrigado, eu falei ligar, mas não era obrigado, são os dois amigos que estão que juntam, necessariamente. E aqui, os 6 que não ligam se vão juntos ou não. Mas, eu não sou obrigado a chamar esses dois caras que não é que é juntos. Então, desse grupo, esses dois caras, eu posso chamar ninguém. Eu vou chamar todos, do grupo que não liga se vão juntos ou não. Bom, isso aqui é basicamente uma aplicação direta do biológico de Newton. Para ficar mais fácil, você pode chamar esse cara de A, esse cara de B, e, simplesmente, vai ter que aplicar sabendo que A mais B elevado, nesse caso, a 5, vai ser igual a somatória K igual 0 até 5 A elevado a K e B elevado a 5 menos K. Isso é uma aplicação direta do fenômeno binomial, você faz essas contas aí e vai ter essa função toda. Ah, desculpa, aqui, eu esqueci o condenatória 5. Tá, certo? Listo. Você começa a resolver e não tem muito segredo, uma aplicação direta. 8 professores novatos tiverem que se dividir entre 4 escolas. Quantas divisões são possíveis? A gente tem 4 escolas, certo? 1, 2, 3, 4. E temos na verdade 8 professores, né? Já temos 8 professores? E... Na verdade é... 4, 5, 6, 7, 8. O primeiro professor pode escolher qualquer uma das 4 escolas, o segundo, qualquer uma das 4 escolas, o terceiro, qualquer uma das 4 escolas, o quarto, qualquer um, o quinto, qualquer um, o sexto, qualquer um, o sétimo, qualquer um, e oito, qualquer um. Então na verdade temos 4 elevado a 8. E esse daí é um... e... e cada escola poder receber dois professores. Esse daqui é um exemplo clássico do que seria eleman que o coeficiente multinomial. Então na verdade aqui temos 8, 2, 2, 2, 2, 2. E esse daqui é igual a 8 fatorial dividido com 10 fatorial, 10 fatorial, 10 fatorial, 10 fatorial. E com isso temos a resposta do caso B. E a última questão, um elevador parte do subsolo com 8 pessoas muito lindas sensoristas e às vezes todas juntas ao chegar no último piso. Não sei se para onde é. Aqui só um comentário, tá? Pode ser que não faça muito sentido quando você lê a questão, por isso falaram aqui juntas. Na tradução do livro de não, essa palavra não existe, acho que meio que sim a interpretação da tradução, basicamente o problema é assim, tem 8 pessoas no elevador e quando chegar no sexto andar já no sexto andar sai o último ou se chegar alguma pessoa no elevador sai a última pessoa no elevador que está. De quantas maneiras poderia o sensorista perceber as pessoas deixando o elevador se todas elas parecessem iguais para ele. Como elas parecem iguais elas na verdade são indistinguíveis, né? Então vamos se x x i é igual ao número de pessoas pessoas que são no e esse mandar a gente quer o que? x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6 seja igual a 8 com a restrição de que x i seja maior ou igual que 0 certo? Então a gente aí aplica a proposição 2 certo? e temos aqui 8 mais 6 menos 1 6 menos 1 e listo para o caso b deixa eu apagar aqui temos duas situações né? Primeiro temos que x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6 tem que ser igual a 5 tá? com a restrição também de que x i maior ou igual que 0 e outro caso temos o que? Temos que vou falar disso tá? y1 mais y2 mais y3 mais y4 mais y5 tem que ser igual a 3 com y igual a 0 porque são duas formas diferentes homem e mulher ele consegue distinguir mas todos os homens são iguais todas as mulheres são iguais então finalmente aqui vai ser 5 mais 6 menos 1 6 menos 1 opa aqui desculpa não que esqueci aqui é mais 6 e aqui vamos ter 3 mais 6 menos 1 6 menos 1 e para princípio de contágio e temos nossa resposta final e foi isso espero que tenha ficado um pouco mais claro de como resolver as questões o segredo é saber ler as questões com calma e tentar pegar todas as informações possíveis e nisso pessoal obrigado as erem R zwei as as